...nesta simplicidade de um presente. Posso também nascer no nosso ouvido, posso também nascer no nosso coração. O nosso povo costuma dizer o Natal é quando o homem quiser. De facto, o Natal é quando o homem quiser aquilo que lhe lhes espera. O Natal é quando o homem quiser, porque quando o homem é capaz de viver os sentimentos de amizade, de amor, de partilha, de paz, de justiça, como temos vindo a viver ao longo destes dias, então o Natal é todos os dias. Certamente, este dia de hoje é um dia de unir. É um dia no qual nesta noite nos unimos com a nossa família, à volta de uma vez, para celebrarmos o Natal, para celebrarmos a amizade, para celebrarmos o amor. que estes sentimentos possam perturbar-me, não só no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida. O Natal será sempre, quando nós quisermos, de facto, seguir aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos ensina. Por isso, irmãos, fica-nos hoje no desafio que possamos viver estes sentimentos todos os dias. Possamos tentar que este Natal não seja um Natal hipócrita, como muitas vezes acontece na nossa vida e na nossa sociedade. Neste dia, alquervemos familiares, acordamos os livros, fazemos as visitas de Natal, muitas das quais pessoas que durante o ano pouco ou nada visitaram. Hoje, damos prédios e ofertas a aqueles que durante o ano, às vezes, ao invés ao chão, muitas vezes, damos tudo menos de pouco. Que hoje não seja um Natal hipócrita, que hoje não seja uma exceção, um leito, aquilo que é a nossa vida do diário. Mas que hoje, seja a Deus, nós queremos ser todos os dias. que as relações nós que temos nos conjuntos, seja a relações que queremos ter todo a nossa vida. Que Deus, que Deus possa nascer em nós, que Deus possa habitar em nós, transformando a nossa vida e, através de nós, transformando a vida que nos conjuntos. assim, será sempre o Natal. Assim seja. Amém. Amém. E encarnou-nos os Espíritos Santo, o Seu Deus, o Seu Deus, o Seu Deus, Tão bem que nós, a nossa vida, sobre o Pouso e o Pilatos, a vencer e o Pouso do Pá, ressuscitou-nos a alegria por favor das princípios e subiu-nos as a pé, onde está de sentado a rei de Pá. O Pouso do Pouso viveu em seu orgulho, para ajudar os filhos e irmãos e o seu Pouso do Pouso. Mãe e o Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e possede o Pai e o Filho e o Pai e o Filho e a grava e o Pai. Ele falou pelos professores, creia em igreja na Santa, a glória e a história. Profeça-os ao Pai e o Espírito para a missão dos pecados e espera a ressurreição nos vós e a vida do mundo para a vida. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia de festa tão soleno, contemplemos o menino que nasceu e apresentemos-lhe as nossas orações dizendo com alegria Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelo Papa Francisco, pelos bichos, pelos bichos, diários e fiéis, para que contemplem o menino do leino, aquele que fez de nós o Filho de Deus. Oremos em mãos. Cristo ouvimos, os Espíritos atendemos, pelos que vivem, sem fé e sem esperança, para que sigam a paz anunciada e vejam a salvação de nosso Deus. Oremos, irmãos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelas crianças que perderam os seus pais, para que encontrem a seu lado quem as ama e lhes falam do menino e do Natal. Oremos, irmãos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos, para que reconheçam em Jesus o Salvador e o adorem como verdadeiro Deus. Oremos, irmãos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que sejam mensageiros de Jesus menino, que nasceu de Maria a Virgem Mãe. Oremos, irmãos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Senhor Jesus, que vós-te enviado ao mundo para trazer a luz do céu, acolhei as nossas súplicas pelos homens de quem vos fizeste irmão. Vós, que sois Deus como Pai, da unidade e Espírito Santo. Amém. 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 Irmãos Para Rezarmos Nesta oração Senhor aceita Nesta oração Te rezamos Com amor E fé E faz-nos Lembrar Que somos Irmãos Para Vivermos Nesta oração Desta oração Desta oração Te oferecemos Com amor E fé E faz-nos Lembrar Que somos Irmãos Para Para Rezarmos Nesta oração Desta 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 oração Mas com a palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Oh, Santa Jesus Cristo, Filho de Maria Pai, dito que vai em nome do Senhor Santo, Santo, Santo É quem nos medime Porque o meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Porque o meu Deus é santo E a terra cheia de sua glória está Céu e a terra passarão Mas com a palavra não passará Céu e a terra passarão Mas com a palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja Ao celebrarmos o dia santíssimo Em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte como um pão E dando graças partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo que o fim da ceia tomou cálice E dando graças deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissar-nos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Celebrando agora, Senhor O memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós lhes oferecemos o pão da vida E o pão da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste já a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja Dispersa por toda a Terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo João E todos aqueles que estão ao serviço Por vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que ademoceram a esperança da ressurreição Nomeadamente o de Manuel de Joaquim Silva Rodrigues Por alma do João Fraga Rocha Seus pais e sogros Por alma de Maria de Jesus E seu marido José Freitas e filhos José António E Luís Henrique Freitas E ainda Por alma de David Leal Pacheco E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram neste mundo Admitimos na luz da vossa presença Tendo a misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça De participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo Com Cristo em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso De unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Osamos cantar Junto ao mar Eu hoje ouvi Senhor, tua voz Que me chamou E me pediu Que me entregaste A meus irmãos Essa voz me transformou A minha vida Ela mudou E só penso agora Senhor Em repetir-te Pai nosso Pai nosso Pai nosso Te ofensivo Pai nosso Nossas mãos Irmãos Pai nosso Pai nosso Te ofensivo Pai nosso Te ofensivo